Várias companhias de seguros chinesas começaram a indemnizar familiares dos 154 passageiros chineses que seguiam a bordo do fatídico voo MH370. Depois de um encontro em Pequim com enviados do governo da Malásia e da companhia aérea, Steve Wang, representante das famílias chinesas, afirmou que estão furiosos com a forma como a Malaysia Airlines enganou todo o mundo e esperam que o mundo exponha as suas mentiras e que a companhia seja capaz de cumprir as promessas que fez. Enquanto se acumulam as mensagens de condolências no aeroporto de Kuala Lumpur, na cidade australiana de Perth, ultimam-se os preparativos para receber centenas de familiares das vítimas. Um representante da comunidade chinesa na Austrália diz que as famílias que vão chegar precisarão de bastante apoio emocional e logístico. É importante conhecer o seu idioma, cultura e necessidades. Em sinal de protesto e solidariedade, um grande número de turistas chineses têm cancelado viagens previstas à Malásia.